Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 2, versículo de número 1. Então, encare essa palavra como uma orientação da parte de Deus para nós. Amém? Quantos acharam? Amém? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canadá, Galiléia. E estavam ali a mãe de Jesus e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam duas ou três metredas, que daí 480 litros. Disse-lhe Jesus, encheias de água essas talhas e encheram-as até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai o mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala aprovou a água feita em vinho, não sabendo de onde vinha, era, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água. Mas, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido, bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. A primeira lição que nós conseguimos extrair desse texto é clara. Quem tem o hábito e o costume de dar festa a filhos ou a sua própria festa, toda festa precisa, basicamente, de um planejamento. Isso é o fator básico. Planejamentos, metragem do bolo, quantos refrigerantes, salgados, para que a festa não venha a fugir do meu controle. Jesus aqui não é penetra, nem os seus discípulos. E faltar o vinho para um país oriental é um constrangimento absurdo. Mas tudo indica aqui que faltou um planejamento preciso. Porque para o judeu a festa tem que durar pelo menos sete dias. Não pode durar menos porque casamento é um negócio. Tem muita coisa em jogo. Não é somente uma confraternização como nós ocidentais. É uma aliança de negócios ali. Então, há um constrangimento e um protocolo a ser seguido de sete dias. Então, faltando o vinho antes do prazo de sete dias, é uma vergonha absurda. Se Jesus é convidado e os seus discípulos, faltou um planejamento preciso. E essa é a primeira orientação aqui para nós nessa noite. Antes de tudo, de tomar qualquer tipo de decisão, que nós venhamos ter um planejamento preciso da nossa vida. Para quê, pastor? Para que nós venhamos evitar constrangimentos futuros. Eu quero que você saia daqui com uma dependência em Deus, a qual nós encontramos essa dependência, se for preciso, se você puder abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 16. Eu quero que você saia daqui com essa dependência, porque ela vai mudar o rumo da tua vida. Atos 16, versículo 6. E passando pela Frígia, pela província da galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo anunciarem a palavra na Ásia. E, quando chegaram à Mísia, intentavam ir à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E, tendo passado pela Ásia, desceram para a Troade. Quem está impedindo aqui é o Espírito Santo. Quem está no projeto, quem está no planejamento do percurso, é a presença de Jesus. Que você venha sair daqui hoje com essa dependência. Que você venha sair daqui dizendo, eu não dou um passo além daquilo que Deus demarcar para eu dar. Que você venha sair daqui com a dependência que Moisés disse, eu não arredo o meu pé se o teu Espírito não for conosco. Que você venha sair daqui com as palavras de Jesus, quando ele disse para os seus discípulos, não há um homem que, quando vai edificar uma torre, primeiro se assente, faça um cálculo, um planejamento, porque, passando alguém por aquela construção inacabada, grande será o constrangimento. Então, Deus hoje está querendo que você traga os seus projetos, os teus planos, para ele. Por que para ele, pastor? Porque Paulo disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Se Deus te orientar, você não toma decisões precipitadas. Se Deus te orientar, os seus planejamentos, quem vai escrever é o próprio Deus. Se Deus te orientar, Deus vai te privar de constrangimentos futuros. Essa é a primeira lição. E qual é a segunda lição, pastor? A segunda lição desse texto é clara. Jesus está ali e Maria está ajudando e ela percebe que o vinho acabou. Ninguém falou para ela que o vinho acabou, mas ela tem uma sensibilidade, uma percepção de, enfim, enxergar que o vinho da festa acabou. E ela não fica perplexa, ela tem maturidade e estrutura, porque ela sabe que o constrangimento é grande. E ela não espalha para a festa que o vinho acabou. Ela fala para Jesus, Jesus, o vinho da festa acabou. Eu acho isso lindo, porque ninguém falou para Maria que o vinho acabou. Mas ela tem a leitura do ambiente, ela percebe que o vinho acabou. Que não venha ser preciso pessoas se constrangerem ao ponto de você se sentir motivado a ajudá-lo. Aí eu não vejo espiritualidade nisso. mas que você venha sair daqui com a mesma sensibilidade de Maria. Que você venha fazer a leitura do ambiente para não ser preciso pessoas, sabe, declararem as suas dificuldades para você, para você se sentir motivado de querer ajudar alguém. Porque a Bíblia diz quem tem o Espírito do Senhor discerne tudo e por ninguém é discernido. Eu quero acreditar que eu estou pregando para um público aqui nessa noite sensível à presença de Deus. Eu costumo dizer, e é uma linguagem de carioca, Deus não trabalha com óculos. Deus trabalha com colírio. E hoje eu ofereço o colírio do céu para você enxergar além dos teus olhos naturais. Não vai ser preciso ninguém se constranger para você sentir-se motivado a ajudar alguém. Deus já vai falar com você agora no culto. Deus me falou que o teu vinho acabou. Fica só entre nós. A terceira lição que eu extraio daqui e ela é bem clara para nós, que Jesus vira para aquela mulher e fala assim, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E no versículo 9, Deus se contradiz com aquilo que ele falou nos versículos anteriores, porque ele realiza o milagre. E eu queria muito que você pegasse essa palavra em... uma palavra clara para nós aqui nessa noite. Gálatas. Abra só a Bíblia aí. Gálatas. Isso aqui é para crente que acredita no milagre de Deus. Capítulo 4, versículo de número 4. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher sobre a lei para remir para remir os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos. Aleluia. Porque sois filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu filho. Seu filho que clama abatá. Pai, quem é a plenitude dos tempos aqui é Jesus. Se Jesus fala assim, ainda não é chegada a minha hora e ele se sujeita a essa palavra, ele coloca em xeque a sua autenticidade, porque ele é o dono do tempo. E ele se sujeitar a um tempo, ele já não é mais senhor do tempo. O tempo só existe porque ele criou o tempo. Se ele perdura com essa afirmação, ainda não é chegada a minha hora, ele deixa de ser senhor e passa a ser servo do tempo. Mas Maria entendeu. Ela não se abalou com aquela palavra. Aquela palavra era um teste. O que eles acreditam de fato? Depois do milagre ou antes do milagre? Faça tudo que ele vos disser. Porque o que eu estou falando ele não está preso ao tempo. Ele abrevia aquilo que para nós é distante. Tem gente que já entendeu. O que eu estou dizendo aqui nessa noite que ainda que venha estar longe da tua realidade esse milagre. Deus está abreviando algumas coisas absurdas que não estão dentro do âmbito natural mas no profético. E ele está despedaçando fortalezas aqui e está dizendo calma aquieta o teu coração porque eu vou realizar eu vou abreviar e hoje é a noite do teu milagre. Você está postergando esse milagre para um tempo determinado eu estou dizendo o tempo é já. Aleluia glória ao nome de Jesus. Tem uma outra questão aqui no texto que Jesus fala assim mulher o que tenho eu contigo? minha mãe é uma negona alta uns braços roliços se eu falo mulher o que tenho eu contigo minha mãe mirava na minha cara me respeita porque eu sou tua mãe mas Maria entendeu ela não fica chateada bateu o pezinho nem fez beicinho chegou a hora de eu parar de ver ele como filho chegou a hora de eu vê-lo como Deus muitos milagres estão sendo postergados na tua vida porque você tem misturado as estações comece a trazer Deus para o centro da tua história se lembra de Jesus foi encontrar com seu primo João aí João quando vê Jesus mas eu que tenho que a ti o senhor que vem a mim me batiza João me batiza para que se cumpra a justiça Jesus entendeu que naquele momento João Batista seu primo era maior do que ele mas quando Jesus desce as águas o céu brada eis o meu filho amado a quem eu me compraso essa é a terceira lição qual é a quarta quarta lição desse texto pastor a quarta lição que o nível de intimidade que você tem com alguém não te dá liberdade de você falar aquilo que te dá na telha está me entendendo tem gente que confunde as estações está na hora de você enxergar o teu superior como teu superior aqui na igreja não confunda as estações porque você compromete a promessa de Deus na sua vida a quinta lição que eu extraio desse texto aqui correndo com o tempo é isso aqui é lindo demais Jesus falou assim olha está vendo aquelas talhas talha lembrou de talha lembrou de água talha água só serve para uma função talha qual é recipiente para pôr água até Jesus ver porque tem gente com uma crença limitante tentando sabe limitar aquilo que eu tenho na tua vida dizendo que você só serve para uma finalidade só que eu já olhei para você e estou dizendo que eu vou quebrar esse paradigma de limitações humanas e vou te dar habilidades aqui nessa noite porque eu chamo as coisas que não são para confundir as que são entenda aqui nessa noite que todos que estavam envolvidos na reconstrução dos muros Deus deu habilidades para eles serem ambidestros todos numa mão tinha uma espada e numa outra um instrumento de obra ser ambidestro irmão é uma coisa rara não é uma coisa que dá toda hora mas todos aqueles que estavam envolvidos na reconstrução Deus deu habilidades para eles serem ambidestros eu estou profetizando aqui para você todos que estão envolvidos nesse culto profético Deus está nos dando habilidades espirituais aqui aonde nós sairemos daqui com algo tão profético em nós Deus está derrubando toda a crença limitante tem uma palavra que se usa no nosso português quando a pessoa agrega muitos talentos polimata ou polivalente é isso que Deus está dizendo eu estou levantando uma geração talentosa aqui nessa noite a sexta lição que eu extraio desse texto aqui ela é bem clara fisicamente cientificamente é possível transformar a água em vinho para alguns teólogos que não oram teólogo que não oram é complicado ele fala que esse milagre aqui foi o mais simples de Jesus transformar a água em vinho só que para eu transformar a água em vinho eu tenho que ter um reator termonuclear com uma aceleração atômica porque vocês sabem que a água é composta de oxigênio e hidrogênio o vinho tem as suas composições mas conseguimos extrair do vinho o carbono e o nitrogênio para eu conseguir esses dois elementos eu tenho que ter um reator termonuclear com uma aceleração atômica para eu fazer a divisão dos átomos dos prótons elétrons e nêutrons para eu dividir os átomos eu tenho que ter uma energia de 200 bilhões de estrelas com a mesma grandeza do sol para me dar a fissão termonuclear eu consigo extrair desse fenômeno o nitrogênio e o carbono pronto que esses dois elementos eu transformo água em vinho pastor para que tudo isso você está querendo impressionar não não é longe de mim nem tenho cultura para isso o que eu estou dizendo para você que vai ter pessoas depois desse culto que vai tentar diminuir o teu milagre você foi lá terminou essa campanha só para isso tem condição para fazer igual não então cala a boca só Deus sabe o processo que eu passei para chegar até aqui para alguém chegar e tentar diminuir aquilo que você não tem condição de fazer fica quietinho enche essas talhas de água até em cima oh glória porque eu não uso ninguém vazio eu vou te encher hoje aqui nessa noite ah mas pastor eu não estou vendo nada acontecer o milagre não foi feito para você ver porque você é contestável quem vai ter que atestar e da legitimidade eu tenho um milagre é o mestre sala ele que é o perito leva para ele água 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 mas não estou vendo nada calma eu já comecei a tocar nas moléculas já comecei a tocar nas células água água quando chega na mão do mestre sala água 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 é vinho e esse vinho é melhor do que anterior eu estou dizendo aqui que o teu milagre não vai ter dúvida eu estou dando documento ao teu milagre tem coisas acontecendo aqui no mundo espiritual eu fecho a bíblia porque minha avó dizia que em guarda come duas vezes mas eu vou contar uma experiência e vocês procuram lá no meu facebook pastor elton lima ou no meu instagram pastor elton lima a jovem chamada daniele meirelles há anos atrás ela foi acometida de uma enfermidade chamada ptt púrpura trombocitopênica trombótica uma doença raríssima ela foi internada na rede dor no barrador lá no rio de janeiro ela as plaquetas desceram ela recebeu doações campanhas de doações de plaquetas a doença era tão rara que consumia as plaquetas dessa jovem o caso foi parar nos estados unidos voltou sem resposta a doença foi se agravando ela entrou no coma caitéis a igreja que eu fazia parte na época fez uma campanha de oração só que ela entrou no coma e foi sendo alimentada pelo tubo a doença se agravou de tal forma que o médico falou assim prepara a família porque daniele meirelles vai morrer e não vai viver a notícia chegou na igreja a fé da igreja foi lá embaixo era um domingo dia 21 de dezembro meu pastor olhou pra mim e falou assim o pastor wellington vai orar pela irmã daniele meirelles eu pensei comigo senhor ela já está morrendo ela vai morrer logo quando eu vou orar aí veio um presbítero ligado é por isso que é bom ter gente ligada na igreja quando eu pensei Deus falou com o presbítero entra porque eu vou entrar contigo nessa oração irmão eu recebi uma presença de Deus que nem eu estou sentindo aqui eu peguei o microfone olhei pro céu e falou senhor não quero que o senhor faça a tua vontade não eu quero que o senhor faça a minha vontade que a vontade do senhor que nós venhamos morar contigo na eternidade ó pai mas entra comigo lá no barradó entra eu quero conhecer os corredores do barradó eu comecei a entrar em espírito nos corredores do barradó e fui caçando daniele meirelles e encontrei ela em espírito e o espírito santo assopra no microfone eu comecei a assoprar que nem um louco e assoprei entreguei o microfone a igreja estava em silêncio o pastor preocupado me ligou quando eu cheguei em casa calma todo mundo emocionado eu sei que o caso de daniele meirelles é raro e nós estamos abalados também eu falei pro meu pastor calma se Deus não me usou eu sou um menino e eu não sei mais o que é vó de Deus isso foi um domingo na segunda-feira minha esposa foi pra oração e ela quando chegou da oração e é horrível você ser acordado com susto o elton o elton eu falei ah, daniele morreu despertou do coma calma aí calma aí calma aí não aplode agora não eu posso despertar do coma a lelé da cuca porque 21 dias no coma sendo alimentada pelo tubo quando deu lá pras 7h40 da noite eu estava no facebook conversando né daqui a pouco aparece um link aí pá daniele meirelles deve ser o esposo que ela estava no tubo eu falei pá de senhor ela falou pá de senhor eu falei quem está falando sou eu pastor Wellington daniele meirelles isso ai é verdade que a igreja entre 8h20 8h30 orou por mim eu falei foi foi nessas horas pastor Wellington que entrou uma glória aqui no barrador como eu estivesse num congresso de mocidade eu fui despertada do coma arranquei o tubo de alimentação a glória foi tão forte que tinha um senhor que nem é crente em fase terminal de câncer do meu lado ele vomitou o câncer e nós dois estamos vivos para a glória de Deus durou 3 semanas foi o culto de ação de graça de daniele meirelles ai ela chamou a equipe médica do barradó e subiram não fiquem assustados porque hoje eu estou liberto e já nem moro lá mais subir o complexo da maré calma pode guardar pode ficar com a carteira ai todo mundo de Chrysler todo mundo de aquelas carretas ai deram oportunidade para o chefe da equipe do barradó a palavra foi dele não sabemos o que aconteceu naquela noite mas o caso de daniele meirelles vai ser o único caso registrado no diário oficial do barradó cura misteriosa mas é a e ou a de a a e e e e e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma